Agora você vai conhecer o jeito de se barbear dormindo. Agora você vai conhecer o jeito de se barbear dormindo. Agora você vai conhecer o jeito de se barbear dormindo. Agora você vai conhecer o jeito de se barbear dormindo. Agora você vai conhecer o jeito de se barbear dormindo. Agora você vai conhecer o jeito de se barbear dormindo.